nessas reflexões estão a minha própria alma para dizer quanto é fácil quanto é bom não nos vingarmos de ninguém a vingança a tomara que ele morra a gente também vai morrer a ele ver o fim dele, ver o fim e morre também então qual é o antídoto da vingança a compaixão não tenha o sentimento de ser inimigo de ninguém mas não se preocupe porque todos nós todos e Jesus também temos inimigos ter inimigo é uma coisa, ser inimigo é outra e nós cristãos não somos inimigos de ninguém não se preocupe não se preocupe já não se preocupe